Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores do YouTube, preparados para mais um vídeo? Olha aí, o que é votar ali? Volatilidade, é até difícil de falar, mas é fácil de entender. Lembrando, qualquer tipo de operação no mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro ou não me responsabilizo pelo mal, as informações do que a senais passada nesse vídeo quando a indicação e o estudo é possível sim viver do mercado financeiro. Bom, aviso, se você estiver vendo esse vídeo em 2020, nós teremos vídeos diários de segunda a sexta-feira. Lembrando que terminamos uma série de 20 estratégias e setups completos para você estar operando mini índice, índice, forks, opções, milho, como o Gabriel, o que você quiser operar está aí. E nós estamos testando 100 vezes cada uma dessas 20 estratégias e setups completos, com a opção vencedoras, testaremos na prática, tá bom? Objetivo do vídeo de hoje, o que é volatilidade, como identificar no MetaTrade a diferença de alta e baixa volatilidade, tá? Esse vídeo é sugestão do KIKIKOKA, tá? Até difícil de falar. Faz um vídeo sobre volatilidade, tá bom? Nós estamos fazendo aí um vídeo para você. Lembrando, esse canal foi feito para te servir. Meu propósito é deixar o legado, te ajudar a fazer você crescer a sua independência financeira, tá? Se você tiver sugestão, tiver dúvida, comente que eu vou estar fazendo um vídeo para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar a ter a sua independência financeira no mercado, tá bom? Se você já gostou do propósito desse canal, do objetivo do vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixe o joinha, isso me ajuda. Isso, quando você dá o joinha, recomendo o meu vídeo para outras pessoas, tá? Vamos lá. O que é volatilidade? É uma medida de variação de preço, é o movimento entre baixo e alto em algum período fixo de tempo, ou uma variação a partir de uma média central com uma medida, tá? Estou com a camiseta verde hoje, pessoal, me perdoa, tá? Porque eu acho que eu vou ficar meio transparente, mas vamos lá. Ou seja, volatilidade é o movimento rápido que sobe e desce do mercado em um determinado momento, ou em um fixo período, que ele fica subindo e descendo, ou em uma medida central, tá? Ou seja, é a velocidade do movimento, é exatamente apenas isso, tá? Antes de eu ir para o MetaTrade, responde para mim. Você já usou a volatilidade para ter lucro? Deixa aí embaixo comentado se sim ou se não, tá? Eu quero saber se você já usou para ter lucro. Agora, vamos para essa parte aqui. Como identificar no MetaTrade? Deixa eu abrir aqui. Bom, eu estou aqui com um gráfico aberto na Petro. Quando você sabe a volatilidade, quando as bandas de bowling... Deixa eu tirar ela aqui. Excluir. Banda de bowling, elas ficam finas. A volatilidade está grande naquele momento. Ou seja, deixa eu inserir aqui para você ver. Oscilador... Não, tendência band bowling, tá? O período é de 20, tá, pessoal? Para você poder identificar. Ou seja, quando a vela está pequena... Deixa eu colocar aqui em um minuto. Quando está estreita a banda de bowling... Olha aqui, ó. Consegue ver comigo, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Essa é uma volatilidade, está ocorrendo aqui. Esse pode também fazer, ó. Ó, um suporte e uma resistência, desculpa. E um suporte aqui, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu tirar a banda de bowling para você ver, tá? Então, você consegue identificar... Ah, deixa eu excluir aqui a banda de bowling, tá? Ó, ó, a volatilidade aqui. Ó, sobe e desce, sobe e desce. Então, olha aqui, quantos pontos, ó. Subiu alguns pontos, ó. Desceu outros pontos, tá? Subiu, desceu. Mais ou menos assim, tá? Como que a gente identifica se você não tem a manha de fazer o suporte e resistência? Só adicionar uma banda de bowling, tá? De 20. O período que estiver estreitinho é onde tem volatilidade. Você pode ter lucro no subir e descer, subir e descer, tá? Se ficou alguma dúvida, você comente. Eu vou estar fazendo alguma coisa, algum vídeo para te ajudar. Agora, eu vou mostrar a diferença. Você já sabe como identificar a volatilidade. E eu vou te mostrar aqui, ó. Esse gráfico da Petro. Esse é um gráfico com baixa volatilidade. O que é essa baixa? É um gráfico demorado para se mexer. Ele mexe e sobe bem devagar. Você está vendo? Deixa eu aumentar aqui o tempo, ó. Ele quase não mexe, ó. Fica parado. A volatilidade desse ativo é baixo. Extremamente baixo. Porque o volume é maior. Agora, deixa eu fechar aqui. Eu vou estar mostrando para você o mini índice. Olha a volatilidade como que é alta nesse ativo. Tá vendo? Olha como que mexe rápido. Tá vendo a diferença do outro que eu mostrei para você? Olha como que ele mexe. A volatilidade desse preço aqui, dessa operação, desse ativo, ela é alta. Ela sobe e desce bem rápido, tá bom? Muito rápido. Inclusive, deixa eu colocar aqui de novo a Benda de Embólica para a gente ver, tá? 20. Ó. Opa, deixa eu desbloquear. Tá vendo a volatilidade dela como é alta? Apesar que ficou meio poluído o site, né? Deixa eu tirar aqui. Excluir o indicador. Mas você pode ver que a volatilidade dela é maior, ó. Aqui eu fiz umas operações. Ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Olha a velocidade que está mexendo, tá vendo? Olha a velocidade que está se mexendo, tá? Vamos ver se eu pego aqui uma venda. Vamos lá. Peguei uma vendinha, tá? Deixa eu ver de quanto. Deu aí 20 reais. A volatilidade é extremamente rápida nesse ativo aqui, no mini índice da Ibovespa. Eu vou estar operando aí, tá? Isso aí mais pra frente. Se ficou alguma dúvida, meu amigo, comente. Eu estou aqui pra te ajudar. Obrigado o Kikicó que comentou, tá? Tem outros vídeos que comentaram que eu vou estar fazendo, eu vou estar lançando. Se você tem sua dúvida, faça como ele, deixe escrito aí. Me responda, por favor. Eu quero saber a sua opinião, tá? Você já usou a volatilidade para ter lucros? Se sim, se não, responda aí pra mim. Isso é muito importante, tá? Invista em você, tá? Depois que você tiver o seu lucro no day trade, ou nas suas ações, em qualquer coisa, compre um livro. Não precisa ser no meu link. Eu não quero que você compre aí. Compre no Sebo, vai numa livraria, troque com um amigo seu. Compre usado, tá? Porque você precisa investir no seu conhecimento. Não é comprar curso de gente famosa, de 5, 3 mil reais. Isso não vai mudar a sua vida, se você não for adicado. Você precisa mudar a sua mentalidade, tá? Inclusive, o vídeo de hoje, eu tirei aqui a sinopse do que é o volatilidade, em cima desse aqui, tá? Desse vídeo aqui, desse livro. Ele é amarelo, tá ficando transparente. Ele é muito legal. Página 261. Como eu estou com a câmera nova, comenta aí pra mim também, por gentileza, tá? O que você está achando da minha câmera nova, ó? Estimando volatilidade, tá? Nós temos base. Eu tento passar coisas pra vocês com qualidade. Olha aqui, quando ele fala aqui, ó. O que é a explicação que eu dei pra vocês. Da onde eu tirei, tá? Coisa sólida, tá, pessoal? Não estou inventando da minha cabeça pra te lubridiar, vender nada. Eu quero aqui te ajudar a te servir com esse canal. Você ter a sua independência financeira. Conte comigo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.